Fala aí galera, aqui quem fala é o Henrique e tá começando mais um vídeo de Pokémon FireRed Bom, no vídeo passado aqui a gente já tinha entrado aqui no Game Corner e derrotado os Rockets né Agora a gente vai pra Lavender enfrentar o Fantasma da Torre E aí Polerat meu menino, tudo bem? Mais tarde eu vou vir aqui pra capturar vocês tá minha filha? Bom, mas primeiro, meu detonato me diz pra sair de Estrela pela esquerda E usar Cut na arvorezinha aqui Então vai, usar Cut aqui, Cut aqui Ai não, não, sai do mato Treinadores né Não, tudo tá bom Eu vou ganhar o Flyer, tem que falar com o véio Não Deixa eu ver É pra cá que tá o Flyer? Nessa casa? É aqui? Aí, Flyer Tá Se você me lembrou bem, eu acho que eu já posso usar né Deixa eu ver aqui então Ah, cadê? Ah, cadê? 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 Opa 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 Nossa, tá muito alto o jogo pra mim né Bom, pronto aí, aprendeu o Flyer Agora eu vou fazer ele me levar pra Lavender Town Opa Não 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 Saffron Lavender Vamos pra Lavender A musiquinha de 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 Lavender Ele vai batalhar comigo Tan 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 nele vai só eu posso atacar você não pode atacar toma choque e wave na cara se eu sei que é super efetivo no infinito tá 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 bom Grawlitch aí sim eu posso usar Vaporium Grawlitch Grawlitch Tentimidate tá beleza isso não adianta nada Water Pulse tome super efetivo Pronto Próximo Execute então usa o Charmander né deixa eu baixar mais aqui que pra mim tá muito alto pra vocês não vai tá mas pra mim tá né Charizard o Execute dele vamos dar só a Ember meu irmãozinho assim que não é necessita usar Frame Troll contra ele super efetivo Deus sabe agora ele vai usar o War Turtle agora você não evoluiu nada né eu vou do Raichu vai Raichu War Turtle e Thunderbolt Pronto Pronto ai meu dedo aqui bati no controle E o Próximo E o Próximo Cadabro Aí eu vou usar o Vaporium porque ele tem golpe tipo noturno né e é super efetivo E o Cadabro E o Cadabro Manda o Cadabro Abre Cadabra Abre Cadabra Abre Kazan Shazan Pronto E o Bit Ganhou do Bit Da Bit né porque é efêmer Pronto Pronto Tata 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 Sim eu sei de fantasma daqui eu sei Vai embora Nananana Mas aqui não dá não Ih tá feio Quero batalhar com essa velha não Não dá pra vir por baixo Opa acho que dá hein Vem por baixo não dá não Troll Sobe então Subir Vira Mas não quero batalhar com a velha Ih não batalhei Subi Ah tá aqui começa as batalhas né Fugir eu vou fugir das velhas Porque eu não quero batalhar ai meu deus Vira pra baixo Ah não Eu não quis pegar pokebola Fapanagem Vamos acelerar a batalha com as velhas doidas aí GUSTLY Vamos tirar minha prova foi ser super efetivo É super efetivo Vai ser muito útil o Bite aqui dentro Porque essas velhas aqui sempre tem GUSTLY né GUSTLY GUSTLY Shhh Cuidado Ai Pokémon Beleza GUSTLY Eu não quero você Posso te capturar fora de vídeo Mas agora não chome É que XP não quer demais né Se bem que é melhor começar a correr porque É melhor né Porque senão eu vou perder PP de Bite né Então eu não vou batalhar com isso porque uma selvagem não Só com Treinador mesmo Pronto Eu vou 43 Pronto Vai fácil Tá aquela velha que eu peguei na hora ali né Agora a gente sobe essas caras aqui Ixi meu deus Ixi Ah não Beleza As caras já teriam tudo pra ver um Pokémon selvagem Muito bom Tá Run aqui Elicer Slope Vamos ver Peguei City Awakening Dá pra passar aqui sem não me ver? Ah não dá né Beleza Não dá não Não dá não Tá 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 Hum Uma real Pronto Great ball Ixi Ah vou ter que botar a caverna Sacanagem Gat Não Não vai pro fantasma não Mas não sou fantasma Eu sou gente Eu sou Pokémon ou sou fantasma Eu sou doida Paula O nome dela é Paula Ixi Já chegamos aqui já Ai Para já vim te moldar Vim te moldar Vim te moldar Vim te moldar Tá 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 sabendo muito Ih Ela vira pra lá então Vamos ser bom Ah Não Ah parece Pokémon joso nessa hora Ah Ai quer ver que eu não vou conseguir fugir Vou conseguir fugir Ufa Hummm 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 Faltem isso aqui nessa porcarita Tanto Parece Pokémon Ah tá é tipo É recuperar as vidas Mas é Pokébola Sim Tem Ai Tem quadrado ali pra vida Ah Afé de Odia Oh Vai de outra Hunter Uma bite A melhor coisa A melhor coisa que eu podia ter pego Era evoluir daquele livro Pra Vapor Se bem que eu acho que todos os livros Aprendem um bat né Todas as evolutions Aprendem um bat Ih caramba Ai Meu Deus Ai Deve pegar aquela piquebola ali Ghastly Sai 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 Pega aqui É que só curios Ai Jogo Para de vir Opa é um Hunter Mas eu vou dar hk mesmo Capturo com um pouco de mão fraca Fora de vídeo depois Pô captura o gust E vou louco pra Hunter né Mais fácil Ai não batalhou Ai que vai batalhar com certeza Tá 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 Que 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 Deu risada Ai chutei a mesa do pc aqui Opa Bait Só por essa table Pronto Tá Beleza Vou ter que lutar com ela também Quá Não sai falar não Ela não Não sai falar Quá Também se fizer um quá Pra você também Emilia Tem tchudo pica Pau Não 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 Agora deixa eu ir embora Por favor Nossa o rei ta bugado Vamo filho Ok Eu acho que agora que a gente Enfrenta o Barlack Eu vou pôr o Charizard 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 Marlack É agora Be gone The étuders Amor o introso O Ghost O Ghost O Ghost Appeared Silphascope Unleaved O Ghost Não dá Tá o Silphascope me ajudava a me identificar que o Ghost É na verdade o Marlacks O Ghost O Ghost Frame Trolley Aqui saindo da raça dele, mas tá tudo bem Frame Trolley Ah, ficou com o chicken de vida Redboot Amor Eu não vou capturar porque não dá pra capturar, tá, pessoal? Não dá, infelizmente Mythical Hit, Wild Morlock Fainted Se eu jogar Pokébola vai atravessar, né? E eu vou perder Pokébola Eu não quero isso De gols, de res, despertos, de bobs, mole Tá, é a mãe do Kyoboine Eu nem sei que boine é que tá falando E agora tem Rockets aqui pra nos lutar Ô, Pokémon wärto Sai, 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 sai Trago Charizard na frente aqui pra não tocar esses Rockets aqui Rockets! Que ninguém sabe mas que Rockets é má, né? Ninguém sabe Vamos lá Acelerar agora pra gente, isso bate Charizard, vou trocar porque eu quero que os Pokémon lutem Vai Raichu, coçando a cabeça aqui né, beleza, Shockwave, Over Shockwave, super efetivo, Zubate de novo, eu dei uma tapada no microfone, Underbote, pro próximo, é um Gobate, muita diferente de Pokémon, não sei se você tem, Underbote, muito fácil, muito barro, muito burro, muito fácil, vai embora, vai lá, tava velho ali, porque tava velho, outro Rocket, que é tudo igual né, não muda nada, toma aí, vai na cara, um Brause, ah, eu vou ir a trocar sobrou, um apoio, agora, deixa eu ajudar ele, Wing Attack, então, Ta 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 ta, quero falar com velho, quero falar com velho, quero falar com velho, outro irmão gêmeo, Fica tudo igual, falei, subate, estou com o freixo, o freixo, ai ai, o freixo, eu pego o freixo, obrigado, Astonish, Underbolt, chame, super effective, ai caramba, ratatá, ratatá, beleza, vai um dignei, super fang, caraca, chame, ratatate, continua ai com o freixo meio, ih, errei, super fang, tomas nem, nada, pronto, uso bate, a freixo vai levar o time inteiro, choque, wave, chame, super effective, vai embora o gêmeo, gêmeo do outro ali, ai, vem meu filho, salvei meu filho, muito obrigado, não fui de nada, agora vou falar com você, opa, opa, red bugado, red bugado, não sei se é meu controle, mas de vez em quando red, dá umas bugadas e ficam andando do lado pro outro, pronto, desbugou, Mr. Fuji, não é bem legal, hein, tá, tá, muito de nada, tá, e dentro da casinha dele continuamos, beleza, vou falar com a velha aqui, tá, 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 pokeflute, tá, pokeflute, Drinaaa, agora vou sair desse aqui, pelo Pelo amor de deus, ninguém merece a música indesaventor, né? Pelo amor deus, vamos esquecer... Não soma ali, não! Vou voltar pra célula. Vou voltar pra célula. Ae, muito obrigado. Ah, uma música indesaventor. Mas bom, pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa o seu like, antes dos meus favoritos. Pá de ficar falando com a placa do... Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, as suas favoritas. E se querem ver mais vídeos, se inscrevam. E até meu próximo vídeo. Deixa só a Joy terminar de comparar meus Pokémon aí, porque a filha da mãe vai querer que eu volto aqui, né? Porque ela quer ver o sol, mas tudo bem. Então, até o próximo vídeo. Oi!